Não é possível, fala aí, chega aí, rapaz, olha lá, é pra você devolver o carro, pra devolver o carro, olha o carro, devolve o carro, olha o carro, devolve o carro, olha, é o Matheus aqui? O Matheus é forgado, você deixou pelo menos o chinelo lá, olha, é a mãe? Quem que é a nossa magrela aí? Três, dois, um, gravando! A nave, a nave, a nave! A nave! Grava aí também, olha que não filma. Um dia eu gravei e olha que eu fui salvar, me salvou. Opa, soltãozinho! E só a gente me vê, eu trouxe pra gravar, né? A nave, hein? Mim! Vai, nome! Vai, a jão, pode bater, não dá nada, não. Toma! Tomate, copião! Tomate, copião! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri